Senhoras e senhores, Sandro Menezes cantando com vocês! Joga essa mãozinha lá em cima do Natal! Quero ver a energia de vocês! Cadê a mãozinha do pão de Natal aí? Tá legal, vai ser mais ou menos assim! Joga a mão em cima e bate na palma da mão Joga a mão em cima e bate na palma da mão Joga a mão em cima e bate na palma da mão Joga a mão em cima e bate na palma da mão Joga a mão em cima e bate na palma da mão Joga a mão em cima e bate na palma da mão da mão Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém tão importante Sai, sai do chão! Cheio a gente sofrendo, anos caindo Desse seu complexo inteiro Sendo às vezes que não é ninguém Quero ver! Eu vim falar do valor que você tem Eu vim falar do valor que você tem Ele sabe em você, o Espírito Santo se move no céu Vai ter concebido, vamos dizer assim, vai Inescribíveis, inescribíveis Aí você pode então perceber que caia alta frente em você Por isso eu quero que você tire esse pé do chão No mês em dia 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 em Você é tão importante para Deus Saiba disso Chega de ficar sofrendo, angústia e dor Nesse seu complexo inferior Sinto às vezes que não é ninguém Eu venho falar o valor que você tem Eu venho falar o valor que você tem Tá legal? Joga a mão assim, vai! Ele está em você Mas que o seu corpo se rouca em você Até hoje em dia Inesprimíveis Inesprimíveis Aí você pode me perceber E pra ele é algo importante de você Por isso que é... Tá legal? Tá preparado? Se joga! Você tem valor! Quero ver esse lado aqui Você tem valor Você tem valor Você tem valor Você tem valor Joga a mão em cima, vai! Quero ver! Quero ver! Joga a mão em cima Joga a mão em cima, vai! Você tem valor O pessoal lá de trás também Com a mão em cima Vai! Todo mundo! Você tem valor Quero ver você Você tem valor E você Tem valor Yes! Soca com em cima aqui! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL